Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho que é muito importante. Então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável, vamos lá e vamos de suco detox. Hoje eu vou preparar um suco para quem tem problema de gastrite. Gente, e a goiaba é maravilhosa para quem tem esse problema, além de ser muito digestiva. Então o que a goiaba pode me oferecer? Aqui eu vou utilizar duas goiabas vermelhas madurinhas, aqui eu tenho quatro maçãs, a minha maçã é pequena, então se você tiver duas grandes, fica também perfeita. Aqui eu conheço a goiaba porque além dela ter muita vitamina A e C, ela é essencial à saúde também dos olhos e da pele. Além de ter muita fibra, ser digestiva e ajuda muito mesmo aqueles que têm gastrite. Aqui a nossa maçã, todo mundo conhece e sabe os benefícios dela. Então os benefícios da nossa maçã eu vou deixar no vídeo abaixo. E junto 200 ml de água bem gelada. Agora eu vou descascar as nossas frutas porque pede sem casca e ainda a gente vai passar na peneira. E tomando na hora, ela não vai perder nenhum benefício que ela contém, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria de saber qual a cidade que você me assiste e se vocês gostam de suco detox. Então vamos à nossa receita, vamos lá? Nosso liquidificador, vamos colocar a nossa água, a nossa goiaba já descascada e as nossas duas maçãs ou quatro pequenas ou duas grandes. E agora vamos bater bem batidinho. Batendo. Batemos. Agora eu vou passar na peneira. Gente, é opcional, tá? Eu vou passar porque a receita pede ela descascada, tanto a maçã como a goiaba e também passar na peneira, ok? Então vamos lá. Vamos passar aqui um refratário, a nossa peneira. Vamos passar agora pra cá o nosso suco. E aqui está o nosso suco. Agora a gente vai transferir pra um copo. Nosso copo, vou transferir pra cá. Gente, ficou muito cremoso. E olha a maravilha desse suco aqui, ó. Gente, ficou demais. Você pode tomar em jejum, uma vez ao dia. Pelo menos umas duas vezes na semana. Vocês vão ver a diferença da sua digestão. Olha aí, ó. Então agora vamos saborear. Fica bom demais. Fica bem cremoso. E olha a maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Fui! E aí Tchau, tchau.